Olá, pessoal! Eu sou a Isabel, da loja Breeze Store, fazendo mais um vídeo aqui pra vocês da Peppa Pig. Ó, vou mostrar um de cada vez. Eu tô filmando com uma mão e vou mostrar com a outra. A gente dá um jeitinho aqui. Esse aqui é o George. Ele vem com um dinossauro aqui na mão. Todos eles têm aproximadamente 20 cm de altura. Nós medimos assim, eles em pézinho, tá? Dá um centavo, 20 cm de altura. Tem a Peppa Pig, que vem com a sua pelúcia aqui também na mão, muito fofinha, e o vestidinho vermelhinho. Tem a Peppa Pig aqui também, com o vestidinho vermelhinho. É como se fosse o sujinho aqui, né, da lama. Tem até aqui o nomezinho dela. Não sei se vai dar pra focar. Acho que não. Ó, o fabricante, como vocês podem ver, é TY. Vem aqui o certificado de autenticidade na etiqueta. Vem as recomendações aqui do fabricante também, que é a partir... Ele recomenda a partir dos 12 meses. É 100% poliéster. Ó, o material é excelente. É fofinho, antialérgico. Muito bom. Aí tem aqui o George. Também com a sua roupinha, como se fosse sujinho de lama. Muito lindo. Ah, outra coisa importante também, ele tem o selo de segurança, tá? Deixa eu mostrar aqui. Essa aqui tá mais fácil. Coloquei muito juntinho. Ó, o selo de segurança. Acho que tá aqui, ó. Ó, em metro. Tá bom? Então, vocês podem ficar tranquilo aí, com a criançada, seguro. Tem essa daqui, que tá com a camisa da Inglaterra. Ela tá linda. Vem um lacinho também aqui na cabeça. Muito lindinha ela. E tem a princesa, que vem também com a sua varinha. E vem aqui também com a sua coroa. Também tá linda. E o seu cordãozinho. Pessoal, qualquer dúvida, vocês podem nos perguntar, tá bom? Então, nós vamos fazer um kit aqui também, pra opção, se você quiser comprar aqui esses dois juntos, ou esses, e todos eles também, nós vamos fazer o kit. E vamos vender também individualmente, tá bom? Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Obrigada, até mais.